Sonhei que estava sonhando Com a anção é meu amor Mas quando vi que era sonho Meus olhos quase choram Pedi um beijo pra Sônia A Sônia não me negou Eu queria abraçá-la E ela logo me abraçou Eu vi em meu travesseiro Fim simpáticas de amor Agora eu quero saber Se a Sônia também sonhou No sonho que eu sonhava Ela estava quase nua Para pular carnaval Queria sair pelas ruas Quasei morto de ciúmes Peguei e tranquei a porta Se ou se eu me matasse A Sônia estaria morta Na noite que a Sônia sonha Eu sonho com ela também Eu chamo a Sônia no sonho Mas em sonho A Sônia não vem E em sonho Legenda por Sônia Ruberti